Prestes a completar 4 anos de funcionamento, o CESEU, Centro Socioeducativo de Uberlândia, apresenta problemas que expõem a fragilidade do sistema e das leis de assistência a menores. Com capacidade para 80 infratores, atende 109. 29 a mais que a capacidade de lotação, uma verdadeira caixa de marimbondos. Sobre o CESEU, pesam denúncias de que internamente há consumo e tráfico de drogas. E mais, acontecem os abusos sexuais e até espancamentos. Edilson Luiz é agente efetivo, já foi o coordenador aqui do CESEU. E é verdade todas essas denúncias? É verdade. Inclusive eu fui afastado da coordenação de segurança, que era um cargo que ocupava de confiança, por falar a verdade para a imprensa. Diversas porções de droga encontradas nos alojamentos. Que tipo de droga? Maconha, crack, cocaína. Epaminondas da Costa é promotor da Vara da Infância e Juventude. Ele diz ter conhecimento de alguns destes fatos. Quanto à superlotação, diz que já acionou a Secretaria de Segurança do Estado. O Ministério Público já ingressou com a ação civil pública, no sentido de impedir que o governo do Estado trouxesse adolescentes de outras regiões, como do sul de Minas, em que nós temos adolescentes aqui cumprindo medidas, deixando o centro socioeducativo superlotado e o adolescente distante da sua família. O promotor diz que este problema assola instituições no mundo todo. Em qualquer centro socioeducativo acontece em qualquer presídio, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na América, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Embora não desejável, mas que pode acontecer também no centro socioeducativo. Quanto separar menores infratores por porte físico e periculosidade, Epaminondas disse que vai levar tempo e isso não será impedimento para que os infratores continuem sendo levados para o Ceseu. É preferível que adolescentes estejam até misturados com outros adolescentes que às vezes até tenham antecedentes, porque eu tenho certeza que nenhum cidadão, nenhuma cidadã admitiria que um determinado jovem, ou uma moça, uma adolescente, ficasse em liberdade, depois de ter sofrido a acusação do cometimento de um ato grave, pela impossibilidade de colocar num centro socioeducativo ou num presídio separado em razão da superlotação.